Música Encerrando a programação do Inverno Cultural em Divinópolis, Sérgio de Castro e o grupo Voz de Minas fizeram homenagem aos compositores da cidade. A apresentação, que contou com belíssimos arranjos, representa uma das faces mais importantes do festival, valorizar os artistas da região. Música A gente tem aqui um celeiro magnífico de compositores, de grandes composições, músicas belíssimas, letras muito bem elaboradas. Então, achei, por que não a gente está investindo nisso aí? O grupo tem uns oito anos, todas foram alunas do Sérgio em algum momento, fizemos aulas de canto com ele, e ele nos dirige, né? Temos prazer de sermos dirigidos pelo Sérgio. O meu repertório agregado às músicas do Clube da Esquina e dos companheiros compositores, encaixou muito bem a voz das meninas. Quantas vezes eu procuro na solidão do quarto, no contorno da paisagem... Acho que era um encerramento que tinha que ter, né? Para a música regional, a nossa música, a cidade. E o Sérgio, ele expressa muito isso. E ainda mais com as músicas que ele está trazendo de vários grupos aqui da terra, né? Eu acho um show maravilhoso. Uma homenagem a todos os cantores aqui da cidade, compositores, pessoas de há muito tempo atrás, pessoas atuais, que o Sérgio é sempre atual, né? Bacana, porque está valorizando a prata da casa, e temos grandes compositores, grandes músicos, letristas. Então, é muito bacana ouvir as canções que embalaram a minha juventude. Como assim, bem devagar, como um anjo depois do avatar, e nem de simulado. Água quer me lavar para alguma mulher, me afogar com um tipo qualquer, Como algum condenado. Obrigado.